Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo? Ah, moleque tá bícola no YouTube, porra Tu quer mulher? Toma, toma Tu quer mulher? Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer cachorrona, toma A noite toda, toma, toma Já que tu quer cachorrona, toma Vem com piote, toma, toma, toma A noite toda, toma Na chitaca maconha te leva pra cama Toma peru cachorrona Na chitaca maconha te leva pra cama Vai, toma, toma, toma Toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Putaria E aí, filha? E aí, filha? Aí, filha? E aí, cachorrona Tu quer mulher? Não, toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Toma peru Toma peru Toma peru cachorrona Toma peru Toma peru. Toma peru Toma peru Cachorro